O que é isso aí, velho? Olha só os caras, velho. Olha só os caras. Faz o cheiro. É melhor que o cheiro. Não, pode não. Tem que mudar com isso, eu posso. É melhor que o cheiro, é melhor que o cheiro. Não, pode não. A CIDADE NO BRASIL Não, você quer um primeiro filho? Não, não, eu quero um primeiro filho. Porque, aí, eu vou dar uma... Vou dar o meu braço pra ele, quando ele vai dar o meu braço pra ele, que eu vou pensar em você, meu amor. Não, não pode ser primeiro filho. Eu! É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é.